Antes que alguém julgue você, peça para que eles calcem os desabafos e caminhe o caminho que você precisou percorrer. Que eles vivam as tuas tristezas, que eles também se levantem assim como você se levantou todas as vezes que você caiu. Que eles superem todas as dificuldades que você precisou superar. Que eles trilhem todas as tuas caminhadas sem reclamar. Que todos eles venham ser fortes como você precisou ser em todos os momentos difíceis. Aí sim, eles poderão te julgar. Eles calçando teus sapatos, caminhando por onde você caminhou, suportando tudo o que você suportou. Precisando passar em noites em claros, enxugando as tuas lágrimas por tantos momentos difíceis que você precisou superar. Aí eles poderão, sim, julgar a tua história. Todos nós temos as nossas histórias. Cada um de nós vivemos coisas diferentes. Então ninguém tem direito de julgar a história de ninguém, a vida de ninguém. Porque só sabe tudo o que passou, quem precisou passar. Só sabe quem, o tanto que suportou, quem precisou suportar. Pense nisso.